Um vídeo muito urgente deu problema no empréstimo do Auxílio Brasil no valor e também na data prevista de liberação pelo Ministério da Economia. Portanto, se você recebe o Auxílio Brasil ou trabalha com o empréstimo do Auxílio Brasil na expectativa de receber ou emprestar esse valor aí do empréstimo do Auxílio Brasil, preste muita atenção nesse vídeo. Eu vou trazer detalhes urgentes que estão rolando a nível de Brasil, esse grave problema e você vai entender todos os detalhes. Nesse vídeo eu vou falar sobre regras do empréstimo do Auxílio Brasil, essa nova data de liberação que está todo mundo atrás, como tudo isso vai funcionar, como vai funcionar a liberação do empréstimo do Auxílio Brasil e o grande problema maior que é sobre o valor do empréstimo do Auxílio Brasil, o quanto as pessoas vão receber, uma solicitação maior e recebendo um valor menor. Você não vai querer perder dinheiro, não é mesmo? Então acompanhe esse vídeo que eu vou trazer os detalhes para vocês. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Então se você gosta de boas informações para ficar muito bem informado, muito bem informada, já se inscreve agora nesse canal. Aperta o botão do inscrever-se e ativa o sininho de notificações e inscrito aqui, você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação. Eu quero começar trazendo detalhes aqui sobre as regras do empréstimo do Auxílio Brasil, eu vou falar desse problema do valor e depois nós vamos falar sobre essa data prevista de liberação do Ministério da Cidadania que muitas pessoas estão falando. Sobre as regras do empréstimo ao Auxílio Brasil, prestem bastante atenção. A primeira regra que eu quero trazer aqui é sobre a questão da idade. As pessoas estão se perguntando se vai poder fazer ou não vai poder fazer isso. E a primeira regra sobre a idade, o cliente ou a pessoa ou você ou alguém da sua família vai ter que ter mais de 18 anos de idade para fazer a contratação. O limite de idade para a contratação do empréstimo do Auxílio Brasil está definido em até 78 anos de idade. Então entre 18 anos e 78 anos de idade, já vai estar apto a essa contratação. A documentação necessária para fazer um pré-cadastro para receber os valores é apenas o documento de identificação, a identidade ou a CNH que seria a carteira de motorista e também uma foto selfie da pessoa provando que é a pessoa mesmo que está fazendo essa contratação. Além dessas regras aqui, as pessoas estão perguntando se o CPF tiver restrição pode fazer. Sim, vai poder fazer se tiver restrição no SPC ou no Serasa, porém o CPF tem que estar em uma situação regular na Receita Federal para fazer a contratação do empréstimo do Auxílio Brasil. Eu vou trazer agora os detalhes de onde vai cair esse dinheiro, qual é a conta de pagamento que caiu o dinheiro que poucas pessoas estão falando. É uma única conta apenas que pode cair o dinheiro do empréstimo do Auxílio Brasil, minha gente. E essa conta é apenas na poupança fácil da caixa aonde a pessoa mesmo recebe o benefício. Isso é uma regra específica para liberação. O que muitas pessoas estão perguntando aqui é sobre a data e sobre a questão de valores que eu já vou trazer aqui também. Mas é importante salientar que inicialmente o empréstimo do Auxílio Brasil vai ser liberado apenas em até 24 meses. O prazo é até dois anos para fazer aí essa contratação. Não pode contratar mais do que 24 parcelas. A parcela mínima que as pessoas vão poder contratar é de R$30,00. E o valor máximo a ser considerado, que eu vou trazer aqui que já deu um problema e você vai entender que foi colocado como R$2.500,00. Só que não é isso que está acontecendo. Por isso que vai ser importante você acompanhar esse vídeo que eu vou explicar para você essa questão do valor que deu problema e da data também que nós estamos tendo problemas também e muito sérios. Nessa questão também, a margem disponível, ou seja, o valor que a pessoa vai poder contratar é 40% do valor do benefício. Então, 40% do valor que a pessoa recebe vai poder ser utilizado para o empréstimo aí do Auxílio Brasil. E hoje, essa expectativa de valor, que é a primeira coisa que eu vou trazer, que está dando problema em que as pessoas estão cobrando, quem empresta esse dinheiro, estão realmente fazendo uma pré-contratação que já começou a dar problema. Sabe por quê? Porque a estimativa máxima de valor que a pessoa espera é R$2.500,00. Isso foi anunciado aos sete cantos do Brasil, aos sete ventos, como você quiser chamar, que iria liberar R$2.500,00, valor líquido. Esse seria o valor que as pessoas iriam receber. Mas não é isso que está acontecendo, pois vários bancos estão cobrando várias taxas, tipo taxa de abertura de conta, para você que é a famosa TAC. Mas estão chamando de outros nomes, então não é isso que está sobrando para você ou para a sua família. De R$2.500,00, a média que está sendo liberado na maioria dos bancos é em torno de R$2.000,00 a R$2.100,00. Diferente dos R$2.500,00 anunciados no pré-cadastro. Então, as pessoas que estão contratando têm que estar todas cientes disso. Que de R$2.500,00, o valor líquido aproximado que a pessoa vai receber é R$2.100,00, na mesma parcela aproximada de R$160,00. Quanto as pessoas estão pagando de juros? E o que tem que ficar claro? Que a taxa de juros aproximada que está sendo cobrada é uma taxa muito diferente do INSS, do aposentado ou pensionista. Sabe quanto? 4,9% ao mês. É uma taxa bem superior, diferente do que se espera. E tem que ficar claro, eu já vou falar na questão da data, tem que ficar claro que existe ainda uma regulamentação que vai sair com exatidão do Ministério da Cidadania, que ainda não saiu. Por enquanto, é uma estimativa que essa taxa vai ficar em torno de R$4.9,00. E aí, o que está se liberando, por enquanto, o que está se desenhando é R$2.100,00. Mas, afinal, que problema é esse de data que as pessoas estavam já nessa expectativa de receber já no dia 13, que não aconteceu também, e isso agora passou para quando essa data? Eu vou revelar isso agora para você. Mas coloca aí no comentário, você acha justo cobrar 4,9% ao mês do empréstimo do Auxílio Brasil? Quanto você acha justo a taxa? Seria a mesma do INSS? O que você está achando? Você achou importante sair esse empréstimo do Auxílio Brasil? Dar essa liberdade financeira para as pessoas? Registra o seu comentário aí, vai ser muito importante, vai ser fundamental você colocar aqui o seu comentário e mais do que isso. Vai ser fundamental você compartilhar esse vídeo para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo. Um conteúdo fundamentado, um conteúdo de qualidade que as pessoas entendam o que é que está acontecendo. E mais, a parte principal desse vídeo é sobre essa data, que já não foi cumprida, do dia 13, que gera uma expectativa nas pessoas, e você que está aí, você também tem empréstimo de receber esse dinheiro? E eu já vou adiantar essa nova data agora para você. Pois, se depende de uma nova regulamentação do Ministério da Cidadania, que já levou um certo tempo para deixar alguns detalhes que você já recebeu aqui nesse vídeo, pode se esperar que uma nova data não será esse mês a liberação, possivelmente, do empréstimo do Auxílio Brasil. Então, se prepare para segurar ainda mais alguns dias, possivelmente, no próximo mês, para começar a receber esse dinheiro. Para não gerar expectativas, eu vou deixar para você um conteúdo novo, lá no blog da João Financeira, com essas novas datas. Então, pesquisa no Google. Blog da João Financeira, vai estar disponibilizadas novas possíveis datas, porque o Ministério da Cidadania tem que fazer uma regulamentação. Você gostou desse vídeo? É importante para você estar nesse canal, registra o comentário, e eu vou deixar aqui mais alguns vídeos que eu escolhi para você continuar assistindo aqui no canal.